Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele disse que um dos dois tem que ficar lá dentro Mas não disse qual dos dois Meu filho, quando a gente era pequeno Você me salvou Agora é minha vez Você é o melhor amigo do que eu vi Isso é o que vai ser Você é o melhor amigo do que eu vi